Porque é na verdade importantíssimo nos tempos que correm a voltarmos para os grandes voltos que nos definiram, que nos engrandeceram que projetaram a nossa identidade, a nossa cultura. E nós temos uma cultura muito rica, muito diversificada. Temos uma poesia e uma crónica, o que eu gostaria de dizer, vai falar muito nisso de primeiro plano a nível mundial. Como também temos alguns pensadores. E o Agostinho da Silva foi um desses, foi um dos maiores, mais audazes pensadores do século XX português. O que normalmente fala-se que há três grandes nomes que são referências nesse campo. Na primeira metade do século XX, o Fernando Pessoa, porque o Agostinho da Silva dizia que a grande filosofia não estava na filosofia, estava na poesia. Na segunda metade do Agostinho da Silva e a Natália Correia, pela ousadia dos temas que abordaram, que anteciparam. Eu, de certo ponto, também lhe acrescentava um pouco o Jorge de Sena, que também foi outro grande pensador, que marcou profundamente a nossa cultura e vai marcar, de maneira que nós que temos este património preciosíssimo e esquecidíssimo, na verdade hoje não se fala praticamente, olha, não se fala da cultura, a cultura tem estado bastante, de facto, subalternizada. Mas, enfim, o Agostinho da Silva, que previa isto, estes fenómenos, dizia-me, eu acompanhei o Agostinho da Silva desde que ele veio do Brasil em 69, até que morreu em 93. Portanto, foram 20 e tantos anos que foi a minha grande universidade que mudou por completo. Aliás, quase toda a gente que eu conheci e que conheceu Agostinho da Silva indicam que o conhecimento do Agostinho da Silva foi uma fronteira que eles ultrapassaram na sua vida. porque o Agostinho da Silva, ele definia-se de uma maneira muito engraçada, dizia, não sou um ortodoxo nem um heterodoxo, sou um paradoxo. Porque na realidade a natureza humana é isso mesmo. Somos feitos de contradições, somos feitos de muita diversidade e temos que assumir isso, temos que nos conhecer. o Agostinho da Silva começou começou como um intelectual racionalista muito interventivo ligado ao António Sérgio e a esse grande grupo com uma certa desconfiança em relação ao grupo do Fernando Pessoa e do Orfeu, que é muito interessante esse fenómeno. Doutorou-se tirou uma tese de boa montanha na Sorbonne, isto ele frequentou a Universidade de Letras do Porto e quando regressou Portugal para ir para o Porto ensinar como professor catedrático da Universidade de Letras do Porto o governo de então fechou a Universidade e ele foi como para o ensino secundário, foi para a Bahia e para o Liceu até que surgiu um incidente bastante expressivo, para não ter outra coisa. Foi que o governo de então, o ministro, já não sei o nome dele, Cabral. O Cabral, exatamente. Emitiu um decreto em que todos os funcionários públicos tinham que assinar que jamais pertenceriam ao Partido Comunista, às associações secretas, etc. Não tinha tretas dessas. O Cristiano de Silva dizia, mas por acaso não pertencia a nenhuma. Agora, agora, nessa altura, mas no futuro, quero ter a liberdade se me apetecer, pertencer, pertencer e não assinou. Só houve duas pessoas no país que não assinaram. Uma não sabemos quem foi. A outra foi o Cristiano de Silva, querido de mercer disso, foi expulso do ensino oficial. Então, começou a dar aulas em colégios particulares, nomeadamente o Colégio Infante e Infante Sagres, que na altura era o top e no Colégio Moderno com o Álvaro Cunhal, que era do pai do Mário Soares, de quem ele, aliás... O João Soares. O pai do Mário Soares, que era o João Soares, exatamente. E começou a exercer uma atividade muito assídua e muito contundente nos jornais, escrevendo muito. criou uma série de cadernos de divulgação cultural, de biografias de grandes vultos da cultura mundial e de temas que normalmente não eram muito abordados. Esses cadernos tiveram uma grande aceitação e influenciaram a formação das gerações daquela altura. Isso começou, evidente, a tornar o Agostinho da Silva muito inconveniente para o poder instituído. Quando se dá a guerra civil, não, quando se dá a guerra civil, não, quando se dá a queda da monarquia em Espanha e a instauração da República, o governo de Madrid deu uma bolsa de estudo ao Agostinho da Silva e ele foi para lá. E isto, ele não esteve muito tempo em Espanha, eu começo a perceber que algo muito grave se iria passar, antes viu. e em 1934, à volta disso, ele regressa a Portugal. Nessa altura, é muito interessante, ele, que começara, como disse, como um racionalista convicto e até bastante austero, começa a afastar-se do grupo da Senhora Nova, do grupo de António Sérgio. onde também fundaram uma revista que era a Alas dos Namorados. Eu não sei se era bem uma revista, eu nunca percebi muito bem, ou seja, era um grupo que é quem chamava a Alas dos Namorados. Os Namorados Cartesianos. Claro, os Namorados da Razão, os Namorados das Ciências, das Ciências Exatas, tudo aquilo que depois o Agostinho da Silva percebeu que era muito limitativo e que outros mundos havia para além dessa visão do mundo. E é aí que ele começa a rever o Fernando Pessoa, a ler o Fernando Pessoa. E tudo dá-se quando o Fernando Pessoa escreveu num jornal que havia na altura chamado precisamente O Jornal, uma crónica que terminava dizendo isto. Para o futuro que eu antevejo para Portugal, as colónias não só não são precisas para nada, como constituir a um forte empecilho. Isso fez abandonar um bocado o pensamento do Cuxinho da Silva. O Fernando Pessoa só não teve grandes chatices porque não era levado a sério, era o bem-valido chiado e tal e as polícias e tal, porque naquela altura éramos todos colonialistas, éramos monarcas e republicanos, intelectuais e analfabetos, era tudo, até como consequência do último bato inglês e essas histórias todas, que esta padrada no chaco do Fernando Pessoa causaria um escândalo muito grande. Outro escândalo que o Cuxinho da Silva provocou nos caderninhos que publicava sobre o cristianismo é que o Cuxinho da Silva tinha descoberto em documentos que não sei muito bem onde é que ele os encontrou, não fica sem muito esses pão-menores, que Jesus Cristo quando surge a pregar anuncia a existência do paraíso na vida, na terra, não é? Depois da morte como depois a coisa foi mudada. A igreja, como é evidente, rige muito mal a isso, polémicas com padres, etc, que foi alimentando, etc. E que Jesus Cristo e depois os apóstolos perceberam que era impossível na realidade de então e na atual pelos vistos ainda é pior haver paraíso na terra e então habilmente transferiram o paraíso se se portares bem, se fores obediente, etc, para depois da morte. Os comunistas foram inspirar o senso, o Marcos, para promover esse paraíso no futuro, nas gerações futuras, não é em terra na vida atual, nem é depois da morte, é no futuro. Bem, vai dar um pouco na minha mente que é muito errado todo um bocado este problema. Aqui, dá-se um outro fenómeno também muito importante. O Agostinho da Silva está em Lisboa e começa a perceber que o ambiente está a fixear. É preso de Molojú, depois desterram para o Algarve, acho que foi para a Ilha, o Viana, também para a Crescidade de Zé. Para Tavira? Tavira, exatamente. Foi para Tavira e começa a perceber que o espaço de manobra dele está em cortar. E uma tarde entrou no martinho da Arcada lá abaixo no terreiro de passo. Entrou e viu o sujeito sentado em uma mesa com o chapéu, um copado de água ardente e um prato com um ovo estrelado. Era o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa conhecia os cadernos do Agostinho da Silva, etc. Fez sinal e sentou-se à mesa dele. Isto foi no dia e é importante esta... Isto, até porque os pessoanos e os historiadores ignoram por completo este caso que me faz todo contato pelo Agostinho da Silva. Foi no dia 10 de dezembro de 1938 portanto de dezembro de 1934 a novembro de 1935 o Fernando Pessoa morre em finais de novembro de 1935. Ainda foi ao café dois dias antes de morrer de ir para o hospital e morrer. Bem, ele não morreu dizia o Cristinho da Silva. Ele já foi ao tetarón o fartoso e ainda anda por aí com outro nome e com outra personalidade. E o tema da conversa de ambos é de facto o futuro de Portugal. O futuro da língua portuguesa. E é nessa aí que o Agostinho que o Pessoas que é também outra crónica que termina com uma frase hoje celebérrima que é a minha pátria é a língua portuguesa. então os dois concebem uma grande comunidade dos países de língua portuguesa que se juntaria a uma grande comunidade de países de língua espanhola para formar uma grandíssima comunidade ibérica. a Espanha contém na visão do Agostinho da Silva vai transformar-se vai transformar-se num conjunto de países independentes ou repúblicas ou mundarquias esses espanheiros que gostarem mais de arreiro do que o presidente também isso para ele não faz questão nenhuma tanto faz o importante é isso é que essa comunidade esse bloco ibérico pode ser poderosíssimo entretanto com a morte de Fernando Pessoa com as complicações em Portugal o Agostinho da Silva mais uma vez a passear ele estava muito a passear a andar a pé certamente de o acompanhar eu que até estou a andar a pé um dia vai descer a rua de São Pedro de Alcântara e ele era muito curioso com ele às vezes por tomar paciência também havia um cão ia fazer festas de Alcântara e entrar lá com o cão ou com o gato ou com a mulher da hortaliça não sei o que mais etc ele era um deslumbrado pela vida e pelo ser humano porque dizia o ser vivo é o maior espetáculo que há no mundo é o ser humano e ele incluía nesse ser vivo os animais tanto assim que ele tinha a grande paixão pelos gatos que eram os gatos que mandavam na casa dele muitas vezes de uma maneira absolutamente ditatorial mas então o Cusinho da Silva parou numa monta de uma agência de viagens que tinha uma fotografia de um paquete muito bonito de uma nova carreira para o Brasil e ele começa a olhar para aqui ele começa a pensar ah mas isto é o destino a indicar-me o caminho eu metê-lo num paquete e daqui para fora e para o Brasil e assim fez em 40 o Augustinho da Silva vai para lá percorre entretanto o mundo para estar em todos os locais do globo aonde os portugueses estiveram vai para o Brasil funda ajuda a fundar várias universidades para ir para a última foi a de a de Brasília mas acho que de muito tempo é na na terra do Jorge Amado na Bahia ali é um pouco foco onde ele tem onde ele é professor de grandes vultos onde está o Jorge Amado passaram por ele o Caetano Vooso o Gilberto Gil e o próprio Caetano Vooso interroga-se da importância que o Cicinho da Silva teve para digamos para o arranque inspiracional digamos assim do tropicalismo exato sim sim é base hoje quem for ao Brasil o Cicinho da Silva é uma grande referência em Portugal lá que as pessoas esquecem tudo ninguém tem memória neste país por falar em Portugal e as pessoas esquecerem tudo há um bocadinho falávamos da morte do Fernando Pessoa e e eu tiro e eu tiro aqui um texto dos diários do Miguel Torga isto a 3 de dezembro de 1935 e que o Torga diz isto e que é tão atual como era na altura morreu o Fernando Pessoa mal acabei de ler a notícia no jornal fechei a porta do consultório e meti-me pelos montes a cabo fui chorar com os pinheiros e com as fragas a morte do nosso maior poeta de hoje que Portugal viu passar num caixão para a eternidade sem ao menos perguntar quem era é o do Jânio o Torga sim há tal outro homem que compreendia precisamente o humus do que somos feitos e do que lhes é feito e é isso estamos entretanto estamos na Bahia o grande o grande o grande digamos assim choque isto é que é como ao estrola ao positivo o choque positivo que o Brasil que o Brasil causa no Agostinho de Silva manda o racionalismo às malvas sobe aos morros inclusive até a mente santo e fica fascinado com aquele paganismo a liberdade que aquelas pessoas têm o erotismo a vida que encontra no Brasil e até adota como divisa aquele verso de Manuel Bandeira o brasileiro é um português à solta porque não a bandeira é para ele esse paganismo curiosamente o Fernando Pessoa chama-lhe o paganismo superior não é? ou seja a determinada altura o António dizia que o poeta cada poeta tem um filósofo ou cada filósofo e o do Agostinho da Silva seria o Fernando Pessoa assim como o do Álvaro Ribeiro seria o José Régio ou seja a influência do Fernando Pessoa e quando eu digo influência para o Agostinho da Silva não terá muita importância porque não será não era uma pessoa que tendesse a influenciar ninguém aliás ele recusava mesmo isso não queria ter discípulos exatamente a grande mensagem que eu deixo ao meu caro amigo é tratar da sua mensagem isso era uma uma vez uma vez eu disse ao Agostinho da Silva o senhor transmite luz às pessoas e ele disse não, não está muito enganado eu desoculto é a luz que as pessoas têm dentro de si aquelas que eu tenho é preciso perceber essa diferença aí no Brasil de facto está quase como uma revolução e é apoiado por grandes vultos como se diz nomeadamente pelo Juscelino Koucheque de Oliveira pelo Júnior Quadros que foram presidentes da República como se sabe pelo Juscelino é parecido de Oliveira que era ministro da Cultura de Alto depois foi investido em Portugal quando toda a nata da intelectualidade e da política etc começam a procurar o Agostinho e inspirar-se nele ele continua com a sua atividade na divulgação de professores etc e curiosamente não são só os brasileiros os movimentos de libertação da África das colónias portuguesas também começam a ficar receptivos às ideias do Agostinho da Silva e aliás o próprio Agostinho Neto disse-me a mim que eu contactei com o Agostinho Neto que o Agostinho da Silva tinha de facto sido uma referência para ele o Agostinho Cabral a mesma coisa também teve o Agostinho Neto que curiosamente também era poeta curiosamente também era poeta sim eu não vou dizer a bom poeta a mau poeta mas era sim era o momento das letras era o momento de cultura curiosamente ainda além dos brasileiros além dos africanos aqui em Portugal começam também o governo português começa a ficar curiosos inclusive o próprio Salazar aliás o professor Adriano Moreira por exemplo ajudou muito o Agostinho da Silva para que mandava-lhe bibliotecas de livros o Franco Nogueira também o Marcel Caetano também até houve o Agostinho organizou até um simpósio não sei já em que cidade é que foi em que universidade foi em que estavam representantes de todas as colónias e de Portugal e a delegação portuguesa era desafiada pelo Marcel Caetano e o Salazar fica muito curioso com este pensamento do Agostinho e diz ao embaixador Franco Nogueira que gostava de falar com o professor Agostinho e é pois há esta situação que é absolutamente notada o Salazar na manhã que era muito esperto e era inteligente e temos que para reconhecer isso contava-me o Franco Nogueira numa noite com o Franco Nogueira estiveram a fazer um esquema para que o professor Agostinho da Silva viesse cá sem a pizza ver para que o Agostinho da Silva botava na lista negra não podia entrar para afintar e a pide pronto assim foi Agostinho da Silva que era um descarado achou muita graça a ideia pegou na malinha meteu-se no avião chegou ali ao aeroporto a portada o pide que não era parvo nenhum engavetou-se no avião e engavetou prendeu o professor Agostinho então era que estou a fazer ao Franco Nogueira que teve que interromper um banquete das necessidades foi de Rabona e tudo ao aeroporto pedir ao pide se estejas passado deixa entrar este senhor e depois deixe-o sair sobretudo ou se ela dá quando soube disto é cagassoso e se está aqui muito medo de aquelas coisas etc de maneira é para entender mas portanto é que era impossível haver recetividade maior ou qualquer acordo porque a regra número um que Agostinho da Silva impunha para a sua visão era a independência das colónias como é óbvio e isso como também era óbvio era a pedra de charnelha vermelha do regime de colonial português de então pronto as coisas as coisas ficaram assim quando o Marçal Catano sobeu o poder a situação no Brasil começou a deteriorar sobre depois o golpe dos militares na Europa começou a haver grandes movimentações houve maio de 68 e o Gostinho da Silva começou a perceber que no velho continente e em Portugal vão-se passar coisas diferentes e curioso como era aproveitou como é que se diz a autorização que o Marçal Caetano divulgou a primavera mercilista pois é que o Marçal Caetano e inteligentemente autorizou e quis que os exilaços políticos regressassem como veio o Bispo do Porto e o Gostinho da Silva também veio em 69 e chegou cá como é evidente e continuou com o seu papel começou a fazer intervenções que deram uma imensa popularidade sobre o Gostinho dos Jovens que esgotavam os paviões e o sítio onde ele ia falar foi um fenómeno muito interessante e as suas ideias e porquê é que ele teve este êxito primeiro para a originalidade do que propunha é claro que depois começou também a sofrer revés porque os papos da cultura aqui instituídos estais racionalistas ainda e mais que racionalistas são um bocado covardes não enfrentam as pessoas discordantes delas não discutem com elas a ideia não manhosos dão a volta e tentam ridicularizar essas pessoas mesquinhadas que tentaram fazer isso com o Gostinho dos Açivos fizeram com a Natália Correia só com a Natália Correia lavaria-lhe os olhos e eles se tomaram covardes ficavam feitos de medo e recuavam e matiam-se à distância tinham-se à distância o Gostinho dos Açivos não ligou-me o tempo não ligou mas foi é um pouco correto estas coisas tanto assim que ele praticamente desapareceu intencionalmente porque ele não era subversivo era subversor depois tentaram fazer muitas colagens do Agostinho da Silva muitos aproveitamentos como o Fernando pessoa que dá para tudo desde a direita à esquerda não sei o que tudo tentar aproveitar quando o Fernando quando o Agostinho da Silva que tinha outra frase que ele repetia muitas vezes dos que era se queres caminhar para o futuro tens que atrasar o passado que eu como uma pessoa de facto inteligente e quer saber a coisa tenho que fazer porque não há separação entre passado e futuro e a não sei o que etc agora até até há uma coisa espantosa como a cientista portuguesa da nave que estão a construir um telescópio que vai entrar pelas estrelas dentro pelos planetas até ao início de milhões e milhões de anos para trás logo de facto nem há passado nem há presente nem há futuro nem há o tempo essas coisas de que é passadista não sei o que mais etc são tudo convenções falsas o Agostinho da Silva tinha a noção disso aliás o próprio Agostinho da Silva tinha uma frase que eu acho interessantíssima meu caro amigo o meu caro amigo é uma coisa que me ficou sempre na cabeça meu caro amigo eu sou um conservador mas sou um conservador não sou da lata sou da sardinha conserva da sardinha não é uma lata é óbvio do conteúdo é por exemplo outra coisa eu acho muita graça quando vejo muitos radicais de esquerda por exemplo ou da direita de esquerda que são todos de esquerda e digo olha então eu que fui formado nasci fui formado educado no Estado Novo é óbvio que fiquei com isso para sempre eu tenho uma questão a reacionária eu tenho uma questão a progressista como todos nós temos não deixamos de fitas o que nós devemos tentar fazer é que a nossa parte mais criativa mais evoluída predomine sobre as outras é isso que temos que fazer com a humildade não com a arrogância que se vê hoje na parte dos políticos e dos intelectuais que vivem nas suas bolhas completamente desligados das realidades e por isso o mundo está o país e o mundo está na situação em que estão o que se tem sido preocupava-se por exemplo muito com a questão da educação eu achava que as escolas devem estar abertas 24 horas por dia porque agora estou aqui a tomar um café no café à meia-noite de repente apetece-me saber como é que se plantam ananas vou à escola a professora não sabe normalmente o professor não está para ensinar o professor está para ajudar ele próprio a pesquisar e a aprender o professor está para aprender e ensinar a aprender claro claro então daí o modelo de educação dele era entrava-se para a pré-primária e o ensino todo gratuito como é óbvio e quando acabasse o curso uma pessoa passava reformada ou seja é para acabar o curso não é como agora acontece que vai para uma caixa de um supermercado ganhar 500 euros ou 600 euros que é uma vergonha é um escândalo é um crime é matar as pessoas e gerações e o progresso mas sim tem aquela aquela verba o que é que isso proporciona proporciona que a pessoa já não tem que se preocupar nem que se desgastar nem que isto irá de trabalho para ganhar o pão para a boca porque de Deus numa decisão brutal condenou-nos a ganhar o pão com o suor do rosto eu acho que isso é das coisas mais monstruosas que podia acontecer é claro que houve logo musicos espertos que passaram a ganhar o pão não com o suor do seu deles rosto mas do rosto dos outros que exploram mas enfim isso é sempre assim portanto o indivíduo não tinha que se preocupar com a sua subsistência estava garantido e então podia dedicar-se para aquilo a que tinha aptidão a que tinha gosto vocação voce para a ação para o trabalho o trabalho deixava de ser deixava de ser uma coisa pernosa e uma escravatura como é atualmente tem pessoas a trabalhar 12 e 15 horas por dia olha até os médicos que nem lhes pagam as horas extraordinárias mais outra vargonha e então avançava com essa disponibilidade porque só investigando só fazendo só pensando é que se pode avançar porque e isso é muito importante eu e o Augustinho se olhava muitas vezes isto esta caneca por exemplo que está aqui então me põe para a caneca e pense esta caneca não foi feita pelos operários que a fizeram só para o baile atenção esta caneca passou por 3 fases tem 3 autores tem um indivíduo que não sabe quando um dia estava e sonhou um objeto para beber pronto primeira fase depois surgiu outro indivíduo que pegou naquele sonho e começou a conceber olha isso para isso talvez uma caneca pronto entramos na terceira faga então aqui é o operário que concretiza logo os 3 são autores logo o trabalho de sonhar de conceber e de executar são trabalhos muito sérios que devem ser muito respeitados e muito incentivados não é como acontece agora que o trabalho é completamente desprezado a gente vê o que acontece a quem trabalha os elementos do trabalho está tudo no fim da escala de tudo uma desgração como uma indignidade total nisso portanto esta foi uma das coisas que eu gostinho pensava só assim só libertando das pessoas para as pessoas terem autonomia terem liberdade etc porque dar 800 euros por mês a uma pessoa é aniquilada é uma escravatura completa uma pessoa com 800 ou 1000 ou 1200 ou 1300 euros por mês não tem autonomia não tem liberdade não pode constituir família não pode constituir a sua vida etc que é o grande fenómeno que se está a passar hoje não só em Portugal mas em grandes partes do mundo é que o próprio trabalho o próprio emprego não significa não significa subsistência não dá subsistência às pessoas não dá são pobres cada vez mais pobres porque há cada vez mais ricos o fosso é cada vez maior ora este pensamento depois quando começou a surgir a seguir ao 25 de Abril que o Cristina se lhe pôs muitas reservas à ideia da comunidade europeia que sempre achou que a comunidade europeia era o departamento de secos e molhados da Europa ele advogava sim ele pode ir mas era prioritário começar então a construir a tal comunidade ibérica e então a ideia quando surgiu a CPLP por exemplo ele disse bom a CPLP se funcionar que não funciona como deve ser como a gente sabe mas se funcionar é positiva por exemplo devia-se ter feito logo um passaporte para todos para todos os cidadãos de língua portuguesa todos os países uma universidade única por exemplo criava algo a isso jogar nessa comunidade mas não com o 25 de Abril a parte dos políticos como já estavam exilados não conheciam sequer a África muitos pensavam que a África ouvia eu alguns que chegaram ao topo que a África eram eram pretos a comer bananas em cima das árvores e do África completamente aculturados e não ligaram nenhuma e depois a má consciência também dos militares que fizeram o 25 de Abril não cuidaram de traçar um plano uma estratégia para os portugueses por exemplo que estavam nos antigos territórios e por isso que era complexo nem pensaram nisso bom e então o Agostinho já teve alguns contactos em Espanha para surgir movimentos não sei como é que isso está agora porque não tem tido grandes informações quer para a Espanha de facto avançaram avançaram com as regiões autónomas daqui a pouco essas regiões autónomas vão se tornar países independentes a gente veja o que acontece com o Barcelona depois ainda aprenderam os tipos de Barcelona não sei o que bom porquê e porquê a importância disso portanto Portugal devia ter jogado logo nisso o único político que aí percebeu a importância foi o general Ramalho Yannes que a primeira viagem que ele faz oficial como Presidente da República é à África e acontece esta cena espantosa no Maputo recebido-se pelo Samuel Bachel lá no Palácio Presidencial em Anteste e o Samora virou-se lá para as pessoas todas que estão lá convidados e disse apontando para os generalianos camaradas apresento-vos o nosso antigo patrão ora o Samora era um bocado louco mas não era burro aquilo era uma mensagem sublimária indireta para Portugal porque o Agostinho da Silva insistia muito nisso Portugal tinha que estar muito atento muito discretamente no fim da linha mas sempre muito atento para tentar ajudar e de ter investido imenso logo era da cultura ter para cá os estudantes mas dar condições contínuas não é dar depois aí a passar fome como aconteceu várias vezes para quê? para formar o bloco o tal bloco império o tal quinto império do que o pessoal lhes chamava que era o império cultural império do Espírito Santo como mas isso não está assim não percebeu nada acham que o Espírito Santo é qualquer coisa católica e não sei não tem nada a implosão do bloco soviético e o que o que o que o que o que já sabia que aquilo é tudo impluguir agora o próximo a seguir é o bloco americano e o que está a emergir é o bloco asiático com a China como a gente está a ver e o único bloco capaz de não diga enfrentar mas pelo menos de ter o mesmo nível do bloco asiático que é o bloco ibérico e o Cristino da Silva tinha até na parede que ele fez isso recortou os países de fala portuguesa e espanhola e polos ajustava-se perfeitamente ao território do bloco asiático com a vantagem o bloco ibérico é muito mais rico em minerais em ouro em petróleo em gás em água em tudo do que o bloco asiático tem uma população muito mais jovem dentro de nós porque no Brasil a população uma parte da população tem menos que 25 anos de tudo isso a língua por exemplo a língua portuguesa é a mais falada no sul do Atlântico e nos Estados Unidos o espanhol está a sobreporção ao inglês há vários estados onde se fala mais espanhol do que inglês até em Nova Iorque todos os serviços são todos espanhóis é fácil tudo em espanhol portanto este 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 grande bloco é que via de realmente ser ninguém não tiveram sensibilidade ou não tiveram interesse porque se calhar meteram-se noutras negociatas como a gente está a ver o que acontece porque as pessoas lá estão não pensam porquê porque cito Agostinho da Silva quem devia governar os povos eram as cigarras não as formigas as formigas competem abastecer as comunidades executar estas tarefas etc mas lá está a tal cigarra daí o Agostinho dizer que se tivesse poder pagava a meia dúzia de Fabianos para esta palavra sua esta frase a fixer para sempre para estarem para o ar apanhar sol e a sonhar porque enquanto uma pessoa está quando uma pessoa está a sonhar está a sonhar com coisas positivas agradáveis a não ser que sejam pesadelos mas isso é outra coisa isso está a melhorar os seus géneros e então o Agostinho fez uma pesquisa muito interessante eu acho que não está publicada em que ele viu que a maior parte dos géneros da humanidade descendiam a nível não dos pais mas dos avós de grandes pacalaceiros e de grandes preguiçosos e de bêbados e de assassinos e de coisa do género lá está porque foram indivíduos que tiveram condições para aperfeiçoar esses géneros que depois os outros foram aperfeiçoando e geraram e deram géneros é curioso que agora lembrei-me por exemplo o Einstein dormia 10 a 11 horas por dia e exatamente com essa com essa com esse argumento de os meus géneros eu preciso ou como António Louvo Antunes também dizia eu até olhar para o teto estou a trabalhar estou a sonhar claro claro só que aí temos que perceber que é a grande diferença e eu Cristina disse eu insisti a humanidade está a traçar uma das fases mais terríveis mas mais fascinantes de toda a sua história que é a passagem da era do trabalho como maldição para a era do trabalho como libertação e como criatividade só que os poderes instituídos em vez de facilitar essa transição não estão precisamente a bloqueá-la a atrasá-la estão a despedaçar disto tudo não sei como é que com isso vai sair ainda mais a tecnologia se está a prestar um serviço notável estamos a libertar dos trabalhos pesados hoje a produtividade é preciso e os economistas falam alguns economistas falam muito insistentemente nisso hoje a produtividade de um país depende muito mais da sofisticação tecnológica que ele tem do que do esforço humano ora o ser humano está a ser libertado então de ganhar o pão com o sordo ao seu rosto não pode ter finalmente libertar-se ora o que é que aconteceu é que nós em vez de beneficiarmos com esta automatização e com esta mecanização não estão a aproveitar isso para até à fora as pessoas então ele contava a metáfora que o que se não se avançava como Jesus Cristo muito aquelas metáforas para serem entendidas desde o maior intelectual até a pessoa mais simples isto é imaginem que isto é uma família em que a velhinha a avó ou a sogra tem como missão lavar a roupa da família pronto foi assim um dia o chefe da família aparece com uma máquina de lavar em casa e em vez de festejarem aquele bem para que o pão para isso fosse não pegam a velhinha tiram-na pela janela fora porque já não precisam dela é o que estamos a fazer todos os dias há milhares de pessoas pela janela fora para o desemprego para o subemprego para a miséria para tudo para tudo para tudo isso com a passividade com a conivência para não dizer outras coisas dos poderes políticos que deão lá estar para nos proteger disso e que não estão a colaborar é com isso comecei para a robalheira generalizada que observamos e que isto pode dar um péssimo resultado porque quando uma pessoa e o Gostinho voltava outra vez a aprender isso atenção quando uma pessoa não tem nada a perder avança nisso a habilidade do Salazar que conhecia muito bem a maneira de ser do povo português sabia muito bem como é que havia esticar as rédeas e puxá-las e largá-las para manter para o manter controlado estes não têm não são nenhuma de nada de nada do que quer que seja porque na verdade não leia nada não discutei nada não vejo nenhum intelectual nenhum político falar nestas coisas no futuro estão todos no século XIX não é no século XX sequer estão todos no século XIX só falam produtividade é isto não sei o quê os sindicatos é mais de meia hora de trabalho e menos de meia hora isso é completamente ridículo hoje vou precisar trabalhar oito horas ou dez horas ou não sei o quê para quê tanto tempo não se está a fazer nada então não sei o próprio Gostinho da sua visão chamaram-lhe o prefete a chamar-lhe e já vamos às conversas há dias que foi aquele disparate que a RTP mas o próprio que a RTP a tal armadilha não é que a RTP lhe passa ou lhe monta mas já vamos às conversas há dias que no fundo são a homenagem que nós estamos a fazer nestas conversas há dias é ao Agostinho da Silva num mundo em que cada vez menos há empatia as pessoas não se ouvem as pessoas falam de si etc 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 mas também num mundo que está temos aqui uma bomba demográfica e portanto será inevitável ou mais tarde ou mais cedo já não há políticos que segurem porque quando não há nada a perder como tu acabaste de dizer isto o reventa Os sinais vão nesse sentido Há que se na Bessa Luís diziam-nos muitas vezes convém a gente deitar sem encostar o ouvido à terra para captar os movimentos subterrâneos que estão a gerar com prudência o excesso populacional é a maior catástrofe que está nós estamos a destruir a natureza porque cada pessoa que nasce é preciso alimentá-la vestir-la dá-lhe casa dá-lhe automóvel dá-lhe estudar com isto é de quê? da natureza O mundo está a arrebentar pelas costuras de gente de miseráveis porquê? porque interessa ao poder ter que ter miseráveis que é para não reivindicarem nada serem submissos às igrejas para terem ovelhas para pastorear etc 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 e andar a brincar com isto tudo agora a natureza está a fazer aquilo que o homem não fez está a revelar-se isto se não todos estamos a ver é a natureza que se fartou-se de aturar esta cambada de oportunistas está a reagir contra e o que vai acontecer? Felizmente que as novas gerações estão a ser mobilizadas esse é um fenómeno muito interessante que se está agora de facto a gerar porque é muito autêntico a gente vê gente muito nova muito empenhada em frente a uma polícia apanham pancada da polícia a polícia também se tivesse que a maior parte é que as polícias se fizessem em greve e se parassem é que faziam mas não estão a contribuir com esta história uns desgraçados que ganham uma miséria ainda se põem ainda aceitam fazer aquele trabalho mas que rei de gente é essa? andar a bater em pessoas indefesas em crianças como a gente vê por aí fora já basta eu estou a dizer basta eu posso dizer o que quiserem olha a mim já não podem fazer nada eu felizmente e calaram e estas pessoas como é evidente o Cristinho da Silva foi limpo porque a memória é outra coisa que se está a fazer é apagar a memória e nós comportamos-nos como uma parte desta gente que está hoje nos poderes comporta-se como se Portugal tivesse nascido com eles e esqueçam-se que Portugal é o país mais antigo da Europa nós vamos fazer daqui a pouco mil anos e sobrevivemos à custa de quê? da manha porque percebemos muito cedo que do poder central nunca vem nada de bom do poder central ali quando ia para as aldeias iam os exércitos a fazer o quê? os fiscais é fixar os preços para os produtos da terra normalmente a nível de miséria os regimentadores de mancebos que vão arrabanhar os jovens para levá-los para as guerras e para as galés e não sei o quê tem sido isto os impostos ainda por cima então a solução destes governos é impostos em cima ora eu acho muita graça isto as pessoas se ganharem mais não ficam com o dinheiro guardado no colchão ela entra para lá sai pelo outro e tudo isto se movimenta mas não até nisso o capitalismo não está a ser capitalismo decente o capitalismo inteligente funcionava de outra maneira isto não sei o que é agora temos que ter e temos que salvaguardar essa história por exemplo um certo socialismo para o facto do regime que houve na ursa ter falhado não quer dizer que o socialismo falhou se é que aquilo era socialismo que havia já não entramos nesse campo tudo isto se resume como dizia mais uma vez o professor Cristina da Silva no quê? no comer decente vestir confortável habitar seguro e pensar livre são estas quatro coisas cada um põe um programa qualquer dia de um partido e acho que num partido tem isto está numa gaveta governar é tão simples como isto ou as três S como ele dizia sustento sabedoria e saúde só voltando aqui um bocadinho atrás o Cristina da Silva nos anos 80 é convidado pela RTP para fazer as tais conversas vadias originais é entrevistado por várias pessoas diferentes e de várias áreas foram 13 programas e se deu no mal estar determinado ao que isso é um ardil que lhes reservaram como bem e como eu tinha já dito há bocado o Agostinho era cada vez mais inconveniente como é o óbvio e então a RTP aproveitando a grande popularidade com o Agostinho da Silva quis jogar nos dois carrinhos ou seja convidou-o para fazer um programa para a televisão 13 episódios etc o que sim aceitou porque para ele era importante a televisão claro chegava mais gente e até foi em casa da companheira dele a doutora violenta que era uma mulher extremamente inteligente muito culta muito ergota que ela disse o Agostinho da Silva era um grande improvisador além de ser um grande escritor aliás no início da carreira ele pensou em ser escritor como profissão e então o programa poderia poderia ser assim aparecia uma criança ou um ministro e ele seria uma pergunta professor como é que se cultivam batatas e o professor que estava lá tinha 40 minutos e ele falava em espiral não sei se lembra e ele começaria que as batatas perlantas e colhem etc e para ali fora e aquelas dissertações que ele fazia eram geniais porque depois aquilo tudo se encaixava muito bem a espiral toda encaixava-se muito bem a coisa estava assim uma vez eu fui o Mário o Mário o Mário dava à casa aqueles banquetes lá em Belém como faziam os monarcas assim e acordava muitas vezes que andava bem com o Mário Soares e e o diretor da RTP na altura o Soares Louro vantem comigo e perguntam assim ou será o seu amigo o Alcimio da Silva está assim um bocado a dizer que ele estava um bocado xexé e eu digo oh oh Soares por amor xexé estamos nós agora com isso e não sei bem mas eu fiquei a pensar isso não é inocente dois dias depois estou em casa do Agostinho da Silva e aí diz a doutora violante ah houve aqui uma alteração da RTP vieram dizer que aquele modelo que eles tinham provado não funciona que melhor é pôr jornalistas a entrevistar o Agostinho da Silva eu digo oh professor não aceita já percebi já sei que a casa gasta já sei muito bem o que é não aceito tem doutora violante a mesma coisa não aceito mas o Agostinho da Silva também era tinha um urro tem moso que nem uma mula aceitou depois deu-se um desconforto muito grande primeiro o Agostinho da Silva ouvia muito mal percebi-me muito pelo mexer dos lábios das pessoas segundo as pessoas que eles convidaram para o entrevistar tirando algumas poucas exceções não se preparavam minimamente não se via nada de pensamento do Agostinho da Silva etc e outras iam para ali para mostrar ao pagode que elas os entrevistadores é que sabiam que ele era uma espécie de tulindal da aldeia que terminou até com uma entrevista desastrosa do Miguel Esteves Cardoso Miguel Esteves Cardoso em que o Agostinho da Silva em que o Miguel diz para o Agostinho da Silva ah o professor é maoísta e o Agostinho responde não vou ser que é maoísta mas é como o o Agostinho da Silva e ficou achado porque foi de uma grossaria de uma coisa inconveniente como é que se diz uma coisa destas aliás toda essa entrevista com o Miguel Esteves Cardoso é qualquer coisa que tapa ou seja que é bejeta ou seja e diz muito bem e eu não tenho problemas nenhum até posso convidar o Miguel Esteves Cardoso para uma conversa vadia já agora em que começa logo o professor é monárquico e quando ele 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 diz mas defina-me monarquia o que é que quer dizer mas o professor é monárquico e ele continua como 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 alguém com alguma psicopatia abater 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 mas sem os argumentos até que o Agostinho da Silva quando falo em culturas mas o 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 já foi e ele disse não não isso não foi então dá para conhecer porque isto só de intelectuais com intelectuais mais coisa menos coisa não não serve isto é um convite também para o Miguel Esteves Cardoso para uma conversa vadia um dia destes sim e o Adelino Gomes o Hermano José foi mais simpático o Hermano José correu muito bem porque foi mais simpático não ele é entusista e teve noção e teve noção da sua limitação e então levou aquilo para as quadras com o Cristiano gostava de fazer quadras e ele sim palpa a poesia o Cristiano achou piada e e criou-se uma boa empatia até entre eles acho que funcionou funcionou bem com a Maria Lida também que foi muito sim com o Adelino Gomes também foi mais pareceu-me mais uma espécie de luta de poder de 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 o o o Adelino Gomes a certa altura diz que mas como é que nós podemos ter acesso porque aqui nascido aqui ou nascido acolá é completamente diferente quando o Agostinho da Silva diz a certa altura que meu caro amigo o homem foi feito para criar não foi feito para trabalhar e mas como é que se resolve isto e a certa altura estou estou só a sintetizar mas a terminada altura o Agostinho da Silva com o tal meu caro amigo meu caro amigo se está à espera que eu ajude a resolver alguma coisa está muito enganado eu não vou ajudar a resolver nada porque duas razões primeira se você chegar a uma verdade absoluta e resolver alguma coisa na sua vida perde as coisas maravilhosas que a vida lhe pode apresentar no outro bolso se resolver alguma coisa no sentido de chegar a uma verdade absoluta vai criar uma inquisição que vai fazer com que que os outros sigam a sua verdade absoluta foi aqui também um debate de tentativa de eu não conheço pessoalmente mas se Badoino Gomes estiver por aí também está convidado na verdade é um grande profissional é um homem cultivo sim eu gosto muito de Lino Gomes é um homem superior e é excelente para um programa e olha para o Zé C. Afonso por exemplo publicou agora umas coisas sobre o Zé C. Afonso não está notabilíssimo eu estou referindo-me só à entrevista aqui e outras mas sobretudo a do Miguel Esteves Cardoso que acho que foi uma nova muito negra na vida da vida do Miguel Esteves Cardoso somente Miguel o Agostinho até dizia as pessoas há pessoas que amam mais as ideias do que as pessoas normalmente daí que quase todos os ditadores têm começado por ser revolucionários e é a gente fomos ver bem começaram por ser revolucionários etc porque tornaram-se tiranos porque passam mais as ideias do que as pessoas são apenas instrumentos para concretizar ou para atingir as suas ideias podemos estamos quase a finalizar a nossa a nossa conversa podemos referir-nos ao Gostinho da Silva como uma espécie ou como um pensamento vivo e é exatamente na 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 digamos na temática que pegaste ou seja há uns que é só ideias e outros que só fazem mas não têm ideias ou seja o pensamento sem ação não vale nada a ação sem pensamento é uma idiotice ou seja o o Agostinho da Silva consegue ligar muito bem estas duas coisas Ele torna-se um poema em vida. O Augustino já tinha duas coisas, o conceber, o pensar e o executar, o que é muito raro acontecer, normalmente a pessoa não tem-se dois dons ao mesmo tempo, ele tinha. Exato. E há uma coisa que eu estou certo, ou convicto, prefiro eu que a palavra convicto, é que tudo aquilo que o Augustino de Silva deixou, ainda há um bocado estive a ler um autor espanhol, que fala exatamente coisas que o Augustino de Silva já falava há 50 anos, não se terão profecias, mas é fácil de verificar que estamos no final, eu próprio dizia, da Idade Média, agora estamos a entrar no final da tal Idade Média. Isto não se faz sem convulsões, ou seja, ou se faz com vontade política, com vontade, mas quem são os políticos, que vício é esse de ser político e que interesse é que tem? E, portanto, faz-se, quando há um bocadinho dizias que a natureza se vai rebando contra isto, isto, ou seja, eu diria a natureza e a própria natureza humana, o próprio inconsciente humano, ou seja, já não vou buscar o mal-estar da civilização de Freud, mas também vou buscar, por exemplo, o mal-estar da pós-modernidade do Zygmunt Bauman. Portanto, muito melhor linha de muita coisa que o Augustino de Silva defendia e punha em prática. Que essa é a grande questão. É que o Augustino de Silva não é, e para aqueles que julgam que o, e que não sabem que é o Augustino de Silva e que julgam que o último rei de Portugal foi o seu azar, aqui para nós não foi, nem Aristóteles foi um grupo de rock. Ele continua vivo e bem vivo. O Augustino de Silva, o tal Augustino de Silva, que andaria por aí, que andou por aí, começa a ter a sua grande expansão nos anos 80, mais coisa, menos coisa, ou seja, quase 50 anos depois da morte dele. O Augustino de Silva agora também anda por aí. Está, como a Natália Correia começa a... A Natália Correia começa... A Natália Correia começa a ir, mas nem esses grandes pensadores... Portanto, nem estudo, nem tudo, nem tudo está perdido. Não, nunca, eu acho que pode estar perdido, de repente isto pode, isto irá tudo, como é evidente. Agora, o que se passa é que é muito importante falar nessas coisas, recuperar a memória, porque sem memória não há imaginação. Sem imaginação não há ideias, sem ideias não há futuro e não há vida. Daí a importância que essas coisas todas têm. Ao amputarem-nos da memória, estão a transformar-nos em robôs. Se não têm bem, não sabem nada, etc. É uma fábrica de galináceos, que está com a conivência de uma arma terrível que são as televisões, que podiam ter um papel altamente positivo e que, nesta altura, são piores do que a droga. São pessoas narcotizantes, embrutecedoras, são drogas de bolso, como lhes chamava o professor Almeringlessa, que, de facto, estão a destruir gerações, a impedir que pense, etc. É uma vergonha a gente ver os programas da manhã das nossas televisões, por exemplo, sobretudo da RTP. As privadas ainda se percebem, pronto, têm que governar a vida delas. Agora, a RTP, que é paga pelos nossos impostos, seguir os mesmos modelos, é aquela coisa inclassificável. Tratam-nos, aliás, não sou a RTP, de facto, somos tratados como estúpidos. Não poder ter consideração nenhuma por nós, como um ministro que mata um pobre de um trabalhador e não explica nada, não faz nada, dão-nos alderbices, são alderbices, tratam-nos como tratados mentais. Isso é uma falta que nos indigna. Os governantes, lá está, não perceberam ainda a maneira de ser deste povo. Não entenderam. Depois têm surpresas. As surpresas de um povo português, e foi, se fosse tu que me deste esta imagem há uns tempos atrás, o povo português é uma espécie de pêssego. É, abaixo da minha era o próprio Cristina da Silva que dizia, o povo português é um pêssego que é muito avaludado por fora, carnudo e não sei o que, mas depois tem um caroço que parte nos seus dentes. É que nós estás a dizer que somos de grandes costumes. Uma treta. Só no século XX matámos um rei, um príncipe herdeiro, um presidente da república, um primeiro ministro, e se calhar foi para ele termos ficado por ali. No século XIX, a guerra civil matou mais de 300 mil pessoas. Nós o que somos, e como dizemos o povo muito antigo, somos uma espécie de um tanque, muito alto, que demora muito tempo a encher. Mas quando é extravada, ninguém depois tem mão nele. Ora, esta é a habilidade dos governantes, é impedir que ele é extravado. E para isso tem que conhecer, tem que ter profundidade, tem que atuar. Se não atua, se finge que ignora, que lhe impõe mais a água que quer, depois vê o resultado. O DIC reventa e reventa pelas resturas e aí de que maneira. O que há mais dia, um rei fraco faz fracas as fortes gentes. É o que está a acontecer hoje. Não temos elites, reis fracos, não há visão. Então, como é que este povo… Não sei, aí o Galileu Galilei, quando estava a ser interrogado pela Inquisição da altura, o Inquisidor Mor disse-lhe, mas temos que salvaguardar os nossos heróis, os nossos santos, os nossos dirigentes, para nos poder afirmar. E o Galileu Galilei fez um silêncio e disse, Ai dos povos que precisam de santos, de heróis, de dirigentes, para se afirmar. Que é um bocado o que sinta-se lá. Cada um, pode estar solto, é soltar as pessoas, que as pessoas têm todas as capacidades que elas próprias desconhecem. E em vez de se criarem condições para valorizarmos esses tesouros que nós temos, não, fazem o contrário, é que continuamos a tratar como lixo as pessoas, com uma falta de respeito total, e isso é que move muito. E eles estão a brincar com o fogo, a ouvir com estas altas vidas todas. Pode-se enganar há algum tempo as pessoas, mas não se engana sempre. Depois temos as relações, porque é que essas relações se dão? Por inabilidade dos governantes, que não souberam descomprimir as sociedades. O Medina aprendeu muito bem, deve ter aprendido bem esta lição. E espero que outros também o entendam. Agora, a história faz-se também sempre por avanços e recuos. Estamos numa fase de grande recuo, civilização, como não há memória. A nossa geração está liquidada. Agora, a geração que há de vir a seguir, vai reagir. E é muito curioso ver a reação deles de 14, 15 anos, por causa dessa história do clima. E aqui eles não são manipulados por… não, é uma energia que se está… A reestruturar… Sempre foi assim, a gente devia conhecer a história e a história é isso que nos mostra, a tal memória. É fundamental, a memória é um bem preciosíssimo. É o tal, se queres caminhar para o futuro, tens de atravessar o passado. E é um pouco isso. É daí que as pessoas são chamadas para os lugares de responsabilidade. E o Cristina Silva falava tantas vezes nisso. Pelo só cartão partidário, não pela sua competência. São as famílias. Olha, por causa do que eu notaria, uma das televisões fez um comentário notável sobre as famílias que dominam o país, desde a volta até a neta, está tudo encaixado nos lugares e não sei o quê. Que competência é que a gente tem para aqueles lugares? As pessoas competentes, decentes e sérias afastam-se. É um bocado o que está a acontecer. E vamos assim navegando à vista a ver o que é que isto vai dar. Agora vem aí, como é que chama, o dinheiro europeu. Portanto, vai empatar mais uns tempos. Por isso aí. Chegamos ao final do nosso programa hoje. O primeiro, como disse, de uma série que espero que seja, ou que estou convicto, que seja bastante profícuo e que possa apanar as mentes. Voltaremos a estar juntos na próxima semana, às quintas-feiras. E já agora agradeço que ponham aí um gosto, em moderno, por um gosto, partilharem nas redes sociais e subscreverem aqui este canal. Porque, como sabe, daqui ninguém sai morto. Até para a semana. Tchau, tchau.